Calpa Estoque, pra você que gosta de roupa de marca, vai encontrar aqui numa ponta de estoque, negociação direto com a fábrica, né Rogério? Então olha gente, uma camisa como essa, um terço do preço você paga aqui, viu? Muito bacana, e muita variedade também, olha, ali calças, pra quem tá procurando uma calça de marca, aquela que cai no corpo e fica nota 10, você vai encontrar aqui as marcas mais conhecidas, as mais famosas do Brasil, pagando um terço do preço. Camisetinha, por exemplo, essas vão sair quanto? R$ 2,99. É baratinho, não é? É, abre a semana toda, no domingo também, na rua Professora Prígio Gonzaga, 106, pertinho do metrô São Judas e o telefone, Rogério? 275-8777. Seja nem louco de perder.